Olá pessoal, eu sou o Dr. José Leonardo, médico especialista em cirurgia do joelho, e hoje nós vamos falar sobre dor no joelho, as dores no joelho. Então esse é um tema muito prevalente, tema que vários pacientes de várias faixas etárias relatam e reclamam, e nós vamos falar um pouquinho de cada tipo de dor que pode ocorrer no joelho. Então a gente divide as dores no joelho basicamente em dois grupos, o grupo de crianças e o grupo de adultos. Nós vamos focar hoje aqui nas dores do joelho que acometem os adultos, e vamos citar aqui algumas causas de dores que acometem crianças, tá certo? Vamos começar então por uma das causas de dor mais comum nos joelhos, que são as lesões no menisco. O menisco é um amortecedor do joelho. Em cada joelho a gente tem dois meniscos, um na face interna, na parte de dentro do joelho, e outro menisco na face externa, na parte de fora do joelho. Então se a gente rompe esse tecido, que é um tecido com um aspecto tipo uma borracha, ele é tipo um amortecedor, como se fosse uma almofada, ele serve para diminuir a pressão entre o fêmur, o osso do fêmur, que é o osso da coxa, e o osso da tíbia, que é o osso da canela. Então ele fica entre esses dois ossos para amortecer. Então quando a gente tem um movimento torcional do joelho, a gente tem algum mau jeito ou algum trauma até de maior energia, em que o fêmur comprime a tíbia de forma súbita, ou que o fêmur gira sobre a tíbia de forma súbita, ou a tíbia gira sobre o fêmur pressionando e rasgando esse tecido. Quando a gente tem a lesão no menisco, isso gera dor e gera um incômodo bastante importante. Então essa é uma causa muito comum de dor no joelho, e pode ocorrer em qualquer faixa etária. Pode ocorrer em crianças, em adolescentes que torcem no joelho, em pacientes mais jovens, em geral, essa lesão acometem um trauma de uma maior energia, como uma torção, às vezes jogando bola, em algum esporte. Quando em adultos, já chegando ali à meia-idade, à terceira idade, a partir dos 40 anos, pode acontecer também lesões com traumas de menor energia, quando você vai agachar para pegar algum objeto, às vezes na jardinagem, até em posições de yoga, na qual a gente faz uma hiperflexão do joelho e roda a perna para dentro, aquela posição das pernas cruzadas, e já acontecem relatos de lesões nesses mecanismos de hiperflexão e às vezes um movimento rotacional. Então, quando acontece a lesão, a queixa principal do paciente é dor, e dor na localização do menisco, que é exatamente entre os dois ossos. Então, se for na parte interna, é um menisco medial, se for na parte externa do joelho, é um menisco lateral. E existe um tipo de lesão também, que são dos meniscos, são as lesões da raiz do menisco. Os meniscos, eles têm formas de ser, tanto interno quanto externo, e nas duas extremidades deles, nós temos as raízes do menisco, a anterior, que é a da frente, e a posterior, que é a de trás. Geralmente, é mais comum de ocorrer a lesão da raiz posterior, que dá uma dor muito intensa, o paciente não consegue pisar, depois a dor tem uma dificuldade enorme, e o menisco, de uma hora para outra, ele perde a função. E se esse paciente não tratar rápido essa lesão, ele tem uma chance de ter que fazer uma prótese de joelho, ou seja, o joelho gasta muito rápido, em torno de 40% a 50%, nos próximos dois anos que ele tem a lesão. Então, é uma lesão de tratamento cirúrgico, tratamento cirúrgico precoce. Uma lesão bastante prevalente, a gente vem observando cada vez mais esse tipo de diagnóstico nos consultórios, e a gente tem uma boa casuística, um bom resultado com o tratamento cirúrgico dessa lesão, que é uma lesão que sempre existiu, mas vem sido discutido na medicina há pouco tempo, principalmente nessa última década de 2010 para frente. Então, esse é um tipo bastante importante de lesão no menisco. Outra causa importante de dor no joelho são as lesões nos ligamentos. As lesões nos ligamentos, em geral, ocorrem em traumas de maior energia, traumas torcionais. A gente lembrando que o joelho, ele tem quatro ligamentos principais. Os dois ligamentos ficam no centro do joelho, que são os ligamentos cruzados, eles se cruzam, e a gente tem o cruzado anterior e o cruzado posterior. O cruzado anterior é o ligamento mais operado do joelho, tá? Na face interna do joelho, a gente tem o ligamento colateral medial, que é o ligamento mais lesionado, a gente rompe mais ele, mas ele tem um potencial de cicatrização grande. Então, a maioria dos casos, a gente consegue tratar sem cirurgia. E o ligamento colateral lateral, que fica na parte externa do joelho, que ele é mais incomum de romper, mas, em geral, quando rompe, a maioria das vezes é cirúrbico, é de tratamento cirúrbico. Então, as lesões ligamentares também existem, em geral, ocorrem em adultos, adultos jovens, em esportes. Futebol é muito comum, esportes como vôlei, basquete, também é bastante prevalente e muito comum esse tipo de lesão ligamentar. Acidentes automobilísticos também podem acontecer. Outra causa de dor no joelho, lesões na cartilagem. Então, essas lesões acometem também o público infantil. Existe uma doença que se chama osteocondrite de secante, que basicamente parte do osso e a borda dele, que é de cartilagem. Então, explicando primeiramente o que seria cartilagem. Então, em toda a articulação, a superfície dos ossos que pertencem àquela articulação são cobertas por um tecido chamado de cartilagem. Esse tecido é um tecido muito fino, muito liso. É o tecido que tem o menor coeficiente de atrito no universo. Se você pegar o coeficiente de atrito entre cartilagem e contracartilagem, esse coeficiente de atrito é o menor coeficiente de atrito que tem no universo. Para você ter uma ideia, gelo contra gelo é cinco vezes mais áspero do que cartilagem e contracartilagem. Então, nem o tecido sintético com o menor coeficiente de atrito chega perto desse coeficiente de atrito entre cartilagem e contracartilagem. Então, é um tecido muito lisinho. Uma forma simples de você tentar saber o que é a cartilagem, por exemplo, quando você vai comer, almoçar ou jantar, uma coxa de frango de galinha. Na parte que não é coberta por carne, na ponta, geralmente tem uma partezinha branca, lisinha. Então, aquilo é a cartilagem. É a cartilagem no caso do frango, do animal. Mas é bem similar à cartilagem do tecido humano, do tecido do joelho. Então, por exemplo, nas crianças acontece uma lesão chamada de osteocondrite dissecante que parte do osso e cartilagem morrem e às vezes se destacam do joelho. E muitas vezes o tratamento para essa lesão, se esse fragmento estiver instável, o tratamento também é cirúrgico. A cirurgia tem bons resultados na grande maioria dos casos, mas tem que ser abordada rápido. Não é bom demorar muito tempo, senão o tratamento passa a ser mais agressivo. Então, essa é uma forma de acometimento de lesão na cartilagem na infância. Nos adultos e adultos jovens pode ocorrer também osteocondrite dissecante, mas é menos comum. Nessa faixa etária é mais comum de ocorrer os traumas, também nas lesões traumáticas. Às vezes o ligamento rompe o osso, bate contra o osso e isso gera uma pequena fratura que avulsiona um pedaço de cartilagem, então é outro tipo de lesão, a gente chama de lesão focal na qual uma parte da cartilagem morre e aí a gente tem que arrumar uma maneira de tratar essa lesão. Se for pequena e uma área que a gente não utiliza muito, que isso aí é as áreas que não são de carga ou que não fazem parte da articulação entre o fêmur e a patela, a gente pode até não tratar cirurgicamente, tratar conservadoramente. E se for uma lesão cirúrgica, existem diversas modalidades de tratamento, tem um vídeo que a gente fala especificamente sobre isso, vocês podem ver, mas a gente vai tentar também fazer um conteúdo novo só explicando sobre as lesões na cartilagem e tratamento cirúrgico dessas. E nos pacientes mais idosos, ao longo da vida, a gente vai gastando a cartilagem que existe, que a cartilagem é um tecido que tem uma certa espessura. Então, à medida que os anos vão passando, como se fosse um freio de carro, e ela vai gastando, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Alguns pacientes gastam esse tecido de forma mais rápida e aí desenvolvem a doença chamada osteoartrite, ou muito conhecida como artrose nos joelhos. O nome técnico seria osteoartrite, mas vamos falar aqui da artrose. Então, artrose é quando a cartilagem gastou. Então, se você gastou a cartilagem somente em uma parte do joelho, existem tratamentos específicos para isso. Se você gastou a cartilagem de uma forma geral em várias regiões do joelho, um gasto ali, um desgaste da cartilagem amplo, o tratamento em geral, nesses casos, quando já há contato osso com osso, é a cirurgia, a famosa cirurgia de próteses do joelho. Mas a gente tem que tentar sempre tratar os pacientes, que eles evitem chegar a esse ponto de precisar de uma cirurgia, que é uma cirurgia grande, de alta complexidade, cirurgia de próteses do joelho. Tem um vídeo que a gente fala especificamente sobre ela, mas vamos também gravar novos conteúdos sobre isso. Fiquem atentos aí. E quando a gente tem somente uma parte do joelho gasta com essa lesão de cartilagem, em geral isso acontece por algum desvio de eixo da perna. Não sei se vocês já viram, mas pacientes às vezes que tem a perna arqueada, como se fosse o joelho do cowboy, para fora, ou arqueada para dentro, como se fosse o joelho em tesoura. Aquelas pacientes que geralmente mulheres são mais comuns de ter os joelhos assim. Então, geralmente nesses pacientes que tem esse desvio de eixo que a gente fala, que é conhecido como genovaro, que é o joelho do cowboy, ou genovalvo, o joelho em tesoura, esses pacientes gastam somente uma parte do joelho. Se a gente conseguir pegar esse paciente precocemente, existe uma cirurgia que a gente realinha o joelho, chamada osteotomia, e o paciente fica com a perna reta, e para de gastar aquela parte do joelho. Às vezes evita uma cirurgia de prótese, tendo ótimos resultados a longo prazo. Uma cirurgia mais biológica, a gente evita colocar um implante grande de metal dentro da articulação. Uma cirurgia mais biológica. Uma cirurgia que a gente gosta muito e tem ótimos resultados. Então, esse é outro tipo de tratamento que a gente tenta prevenir a osteoartrite ou a artrose grave do joelho. Outra causa de dor no joelho seria também a luxação da patela, ou a rótula, que é o ossinho que fica sobre o fêmur e a tíbia, ela pode acontecer dela sair do lugar. Então, a instabilidade ou luxação da patela pode gerar também uma dor importante na frente do joelho e ser necessário também uma cirurgia para a gente posicionar corretamente essa rótula ou patela na posição ideal dela e facilitar que ela deslize adequadamente e não gaste precocemente. Uma causa comum que acomete essa região é chamada condromalácea, que é basicamente o desgaste da cartilagem da patela. Na superfície que a patela toca sobre o fêmur, quando a gente dobra e estica o joelho, essa superfície é uma superfície também de cartilagem. É a cartilagem mais espessa do nosso corpo. Então, quando essa cartilagem começa a amolecer ou gastar, é a chamada condromalácea. E existem aí diversos tratamentos para essa lesão. O principal deles é fortalecer a musculatura do joelho e adequar a cinemática do joelho, os movimentos que a gente faz na perna e associar também a perda de peso. Para o tratamento da artrose, que a gente acabou de falar e não citou muito sobre o tratamento conservador, não cirúrgico, existe um tripé superfamoso, que é basicamente a perda de peso. Cada 1 kg de peso que a gente perde, são menos 4 que passam no joelho, aproximadamente 4 kg que perdem no joelho. Então, se a gente perder 5 kg de peso corporal, são menos 20 sobre o joelho. Então, faz uma diferença perder, mesmo que seja pouco peso, já faz uma diferença no peso que passa pelo joelho. Então, a perda de peso, fortalecimento muscular, o peso do nosso corpo passa pela superfície óssea e pela musculatura ao redor. Então, se o músculo estiver fraco, ele vai passar mais pelo osso e cartilagem. Se o músculo estiver forte, ele se divide mais e passa também mais pelo músculo. Isso também previne o desgaste, melhora a dor no joelho e melhora a longo prazo, diminui a chance dessa artrose avançar. A artrose, ou osteoartrite, é uma doença que, infelizmente, só anda pra frente. A gente não consegue andar pra trás com essa doença. E o terceiro seria o tripé do tratamento da osteoartrite. Então, relembrando, o primeiro é perda de peso, fortalecimento muscular e exercício aeróbico de baixo impacto. Então, exercícios aeróbicos de baixo impacto. A gente sempre cita quatro mais importantes. Serão exercícios na água, a bicicleta, nessa ordem de melhor pra melhor. O terceiro é o transporte ou elíptico. E o quarto seria caminhar. Então, seriam quatro exercícios bons e interessantes aí para exercícios aeróbicos, que acabam ajudando a perder peso e acabam ajudando a fortalecer a musculatura. Então, é um trio que funciona muito bem quando bem aplicado, tá? Essas três tratamentos aí para o tratamento conservador da osteoartrite. Então, outra causa comum de dor no joelho seria as fraturas por estresse, que ocorrem quando os pacientes cometem exageros. Como assim? Vamos explicar melhor. Por exemplo, um paciente que está treinando para uma maratona. Um paciente corredor, amador, ele corre com frequência, quatro, cinco vezes na semana, cinco quilômetros cada corrida, e aí ele resolve correr uma maratona, uma meia maratona de 21 quilômetros. Então, ele do nada começa a correr 15 quilômetros. Ele está correndo cinco, do nada ele começa a correr 15 quilômetros todos os dias. Então, esse paciente, o corpo dele não está adaptado a correr 15 quilômetros todos os dias. Ele está se adaptando ali a correr 5 quilômetros. Então, isso de uma hora para outra. Você triplica o valor da corrida que você está fazendo, e às vezes associa subidas e descidas, e outros estímulos que o corpo não está acostumado, ou ocorre a fratura por estresse. O paciente começa com uma dor forte, dor para pisar geralmente, né? Que é chamada dor mecânica, a dor que pisa quando incomoda, que incomoda quando pisa. E parado, geralmente não dói. Então, é uma dor mecânica importante. Ele vai na emergência, se queixa com um ortopedista, com um colega médico, e faz um raio-x e está normal. Mas a dor é muito forte. Se fizer uma ressonância nesse paciente, vai aparecer a fratura por estresse, que é uma fratura que só aparece na ressonância magnética, incompleta. As trabéculas do osso se rompem e formam essa fratura incompleta. Se esse paciente continuar correndo mesmo com dor, essa fratura pode se completar e virar um tratamento cirúrgico. Então, para esse paciente que resolveu treinar para a meia-maritona em excesso, qual vai ser o tratamento? Repouso. Ele vai ter que parar de fazer esses exercícios, parar de fazer a corrida, para dar tempo do osso cicatrizar. E depois ele pode voltar, mas ele tem que escalonar ali o aumento de carga que aquele joelho dele está acostumado. Ele não pode abruptamente triplicar o treino dele, que isso vai gerar lesão. Então, esse é um tipo comum de dor que pode acontecer no joelho, que é a fratura por estresse, que acomete o osso subcondral. Outra causa de dor que acomete também o osso subcondral é a osteonecrose, que é uma lesão que ocorre, é o chamado infarto ósseo, que ocorre uma lesão extensa em uma região do joelho, geralmente é no fêmur, quando o fêmur é o medial mais comum, que está muito associado às lesões do menisco, principalmente a lesão da raiz do menisco que a gente citou agora. Quando você rompe a raiz do menisco, ele para de funcionar de forma abrupta e o joelho que estava acostumado a ter aquele amortecedor ali, de uma hora para a outra não tem o amortecedor. Isso gera um aumento de pressão sobre essa área do joelho e o sangue que não consegue chegar ali a tempo, gerando esse infarto ósseo, a chamada osteonecrose, que é também chamada uma fratura por insuficiência. Se esse paciente não tratar adequadamente, não parar de pisar, não operar a raiz desse menisco, ocorre o risco de ocorrer um afundamento da cartilagem e do osso que está ali mais frágil e aí gerar um processo de artrose que evolui de forma também muito rápida. Então, para esses pacientes, se tiverem de fato a lesão do menisco, o tratamento ideal é tratar o menisco precocemente. Essa osteonecrose pode ocorrer também por outros motivos, como o uso de corticóides, por exemplo, e alguns antibióticos também estão associados, e algumas outras medicações podem gerar a osteonecrose. Nesse caso, se não tiver lesão do menisco associada, basicamente é parar de pisar, ficar sem tocar, sem botar peso nessa perna que está lesionada, então andar de muleta, tirar o peso, a grande maioria dos casos melhora. E existe a opção da gente tratar também com a subcondroplastia, que é basicamente a gente injetar dentro do joelho uma substância chamada de fosfato de cálcio, que é como se fosse um nutriente ali para o osso, que ele dá uma consistência para aquele osso mais frágil. E se o paciente tem essa osteonecrose, você faz essa subcondroplastia, de um dia para o outro o paciente pode pisar, que o osso fica mais resistente, e a dor melhora de forma rápida. Então, esse paciente que às vezes tem que ficar seis, oito semanas sem pisar, andando às vezes de muleta ou de cadeira de rodas, se for um senhorzinho mais idoso, a subcondroplastia pode permitir que ele tenha uma reabilitação muito mais rápida, e às vezes é menos agressivo do que o tratamento conservador, que é uma cirurgia percutânea, por pequenos furinhos na qual entra uma agulha, a gente faz geralmente uma artroscopia associada, e aí a gente consegue melhorar a qualidade desse osso subcondral. É a chamada subcondroplastia. Outras causas de dor importante no joelho são as inflamações e as infecções no joelho. As inflamações, a gente tem as artrites inflamatórias, dentre elas as reumatológicas, como artrite reumatóide, síndrome de Jürgen, existem diversos tipos de artrites e doenças reumatológicas que podem gerar dor no joelho, como a gota, por exemplo, isso merece também um tratamento. E existem também as infecções no joelho, que é conhecida a chamada artrite séptica. Esse tipo de infecção, de lesão, gera uma dor aguda, o joelho fica inchado, vermelho, quente, de uma forma súbita. Em geral, ocorre após um machucado na pele, que pode entrar uma bactéria, essa bactéria ir para lá dentro do joelho, ou alguma infecção em outro local, como uma infecção no trato urinário, até mesmo numa pneumonia, até mesmo numa unha do pé, pode entrar a bactéria ali, cair na corrente sanguínea e parar dentro do joelho, que gera uma artrite séptica, que é uma urgência na ortopedia. Então, na verdade, uma emergência. O paciente tem que ser operado rapidamente para que esse processo inflamatório, barra infeccioso seja curado de forma rápida, porque a bactéria dentro da articulação corrói a cartilagem e gera artrose precocemente. Então, essas também são duas outras causas de dor importantes que podem acometer o joelho. Então, a gente abordou aqui as causas mais comuns de dor no joelho, que são as causas mais prevalentes de lesões miliscais, lesões na cartilagem, lesões ligamentares. Mas, citando um pouquinho de tratamento das lesões ligamentares, as lesões de ligamento cruzado anterior e posterior, geralmente a gente reconstrói com próprios enxertos do nosso próprio corpo, chamados enxertos autólicos, tendo a opção também de a gente utilizar enxertos de cadáver. É também uma opção que é chamada o enxerto halógeno. É uma opção, em casos, principalmente de lesões de mais de um ligamento, na qual a gente tem que tirar muito o enxerto do paciente. Existe essa opção de a gente usar um enxerto halógeno, que é o de banco de tecidos, que está disponível, não está disponível em todo o país, mas está disponível em alguns hospitais do país. Então, basicamente é isso. Acho que a gente abordou aí de forma muito ampla as principais causas de dor no joelho. A gente recomenda sempre, se você tem dor no joelho, procure um especialista em cirurgia do joelho, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, ASBCJ, você pode entrar no site da Sociedade Brasileira do Joelho, digitar o nome do médico que você quer ir, checar se ele é membro da sociedade ou não. É um respaldo que, para ser membro da sociedade, tem que passar por uma prova super difícil, uma prova prática, uma prova teórica, tem que ter feito uma residência médica e especialização em cirurgia do joelho. Então, é um selo de qualidade para os colegas que são membros dessa sociedade, que a gente tem o orgulho de ser membro, fazer parte ativamente dessa sociedade bem bacana. Então, é isso, pessoal. Se você gostou do nosso vídeo, a gente pede aí que curta o nosso vídeo e que mande um comentário se você tiver alguma dúvida. Se for possível, compartilhe também esse vídeo para outras pessoas, que isso ajuda o próprio YouTube espalhar esse vídeo para mais pessoas e ajuda a gente a estar vindo aqui a gravar mais vídeos para vocês. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários, a gente vai tentar responder assim que possível. O contato dos meus consultórios está na minha página do YouTube, na minha página do Instagram, na minha página do Facebook também. Vocês podem conseguir acesso aí facilmente, tá? A gente está à disposição para ajudar vocês e tentar tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Tá certo? É um grande prazer estar aqui com vocês novamente e um forte abraço. e um forte abraço. Legenda Adriana Zanotto